Ai, quanto querer, cago em meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere Sai, sem me dizer, na casa da paixão Faz o que me quer, traz uma praga que me afaga a pele Crescei no ar, pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar, contra o poder do amor Cair nos pés, de um vencedor, parceiro ser bisal E o samurai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai